Olá comandantes estamos de volta no Aurora 4x sejam bem-vindos deixem o vosso like para apoiar a série e nesta neste episódio eu queria explorar mais um pouco não é nós conhecemos aqui o sol próximo a centauri se 755 o búteis se trovo onde temos os aliens são não diria pacíficos mas os aliens são primitivos portanto a gente deixou estar para já temos Rossi temos lá o grande que tem muitos minerais um ótimo ótimo sistema e por causa disso eu fui para o alante com as nossas naves de prospecção de jump points e aqui e encontrei aqui um champon jp2 o nexo e acho que já encontrei no outro não e não se calhar foi só este a não tô aqui dois exatamente o jp2 jp3 só neste episódio eu queria explorar estes dois sistemas contudo nós temos aqui primeiro um problema em casa que mais uma vez prendo com a mineração nós temos o neutrónio quase acabar e agora também no topo do neutrónio temos problemas com corbomite por isso nós já vamos aqui buscar este este neutrónio aqui em titânia e também em tempo tudo vamos já fazer isso e vamos mandar aqui a nossa carga o fleet a estes estão a trabalhar vamos mandar carga o fit 2 a titânia loto ou minerals as anu do domínio minerals tem um pouco total o lobo é do domínio rosa o anu do domínio rosa e rio 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 e agora também vamos procurar onde é que há pelo menos pelo menos 3 mil toneladas de neutrónio pronto e temos aqui a estes planetas todos isto tudo aqui com muito pouca possibilidade só que em laulando olha aí temos um um milhão e meio a 0.8 isto é excelente mesmo isto é mesmo excelente por isso eu vou já criar aqui uma colónia e no futuro e já estava criado não é esta aqui e olha aí só tem isto é para mas vale a pena vir aqui porque também temos neutrónio temos um bocado sapos e agora vamos fazer é mesmo uma pesquisa mas para corbomite o que é que temos aqui com mais de 3 mil portanto a péssima possibilidade que já tem fênis aqui também aqui temos boa a cidade novamente novamente também em lauland e é mas aqui temos um bocado mais arrasca não é é mais arrasca aqui é o a2 eu acho já tem isto como colónia é esta aqui e não é muito corbomite mas ótima a civilidade 250 capas só que é para não não chega não é próximo a centauri em termos da terra temos aqui em dior por isso calhar por aqui algumas minas automáticas não seria nada má ideia não é e daqui a dior e deixe não sei este aqui muito fora de mão e eu acho que não é e é entretanto outra coisa que eu já descobri não sei se já vos disse ou não é aqui da dos regimentos de geosservi isto basta pô-los num planeta e eu depois dão-vos eles fazem as coisas sozinhas e depois aparece com os aqui o resultado do servei e para verem se fala para não o planeta tem que ter pelo menos 4 mil quilómetros de diâmetro como é que se vê o diâmetro dos planetas perguntam bem se forem aqui eu acho que dão-vos aqui o diâmetro não é só que como é que dá para meter filtrar e por diâmetro para que eu saiba não então acaba por ser muito chato e é mas por isso quando vocês chegam aqui dizem ground base servei potência está completo tá completo Ok não precisam por aqui aqui também por exemplo tá completo outros mais pequenos dizem completo mas nem vos deixam por exemplo aqui em 67 eu mandei para aqui pessoal Ok se é mínimo ainda assim eles encontraram estes dois milhões de de mercados foi foi em contato pela os grãos servei-se aqui tá completo aqui também e aqui também portanto nem vale a pena pôr e é mas pronto fica a dica não é assim tão útil nem assim tão fácil como era na versão anterior ainda assim podem encontrar alguma coisa e ok então eu tenho que vir aqui outra outra vez desculpem que eu esqueci-me do nome era de Dione não era Dione e vamos fazer create colony e agora temos as duas frotas a trabalhar portanto vamos deixar passar aqui algum tempo e eles estão agora aí para Titânia e depois outra razão pela qual eu queria explorar é para ver como é que tá a nossa frota militar eu tive a criar algumas coisas militares novas entre as quais o novo início o que eu vou mostrar aqui na parte militar se forem aqui aos não é que emissão launcher e 6 nós temos o rei de ano tamanho 5 mas eu criei o sai do Wander tamanho 5 ele é bem mais rápido estão a ver e também o em termos de alcance é que está ligeiramente melhor portanto pode ser que faça a diferença temos também anti-missão missão a mm-6 anti-missões de tamanho um que nós também vamos equipar vamos fazer uma nave mais protetora digamos assim e vai ser equipada com anti-missões é mas por já eu queria de estar em batalha o que nós temos para ver um bocadinho como é que nós estamos em relação ao inimigo e o que é que é preciso fazer fazer onde é que é preciso a gente empenhar-se a saem-se não sei que a máxima mochila generator e o rei torreito que é que nós temos aqui mais em defensivo systems a tempo chá Delta Shields e é barato muito sujo vamos fazê-la E aí E aí o cargo aflito vai agora ali a tempo tudo será que eles vão ficar sem combustível e não ainda não ainda tão muito bem E aí o que é que eu tô agora a fazer na terra é nada e nada e por já também não preciso nada não é vamos só modificar isso então para 100 por cento e nós temos um bocado com falta de minerais não é e o cargo aflito e se computou as ordens portanto temos agora em Neutrónio 15 Corbom might vamos ver onde é que a gente vai buscar isto temos aqui 15 mil em e ó portanto vamos lá buscar e eu não dou Mineros Earth ano do Mineros e refiu ou também na terra o que a gente poderia fazer é mais algumas automática de mais e temos aqui alguma coisa não eu vou mandar fazer mais 200 que é para a gente ir pondo aqui em sai sete e nessas coisas todas porque entretanto também estas 75 já quase não são necessárias já temos aqui muito pouca quantidade e já completou as ordens portanto temos já os tais 30 capas deixa ver se a gente encontrar aqui mais Corbom might em Vênus ainda temos um só que para o pequeno aqui também e aqui temos nove capas em arca limita-se portanto vamos até lá E aí o efeio certíssimo bem tá na hora então de pormos a nossa a malta militar a andar e sai sete vão fazer estandar trânsito lavando vou fazer estandar de trânsito e depois vamos por aqui a civil e na e de flit porque eles vão precisar e dos 50 milhões de litros de combustível que tem esta nave e não é e esta na ela já tá fora não é portanto vai para lá vando e ok vamos então seguir a nossa malta a malta militar tá aqui a gente já estão em 67 e agora estão aqui para lá vando e já está já estão lá lá e agora vamos ver o o que é que é aqui no jp2 e vamos ver se eles precisam de refiro ou não até é uma boa altura da gente experimentar eles não precisam muito mas vamos experimentar como é que se faz o refiro ou no espaço que eu nunca fiz isto vamos para aqui a fazer refiro como se deixam tankers e nós temos aqui uma trupe transporte em lauland a um eu estou que eu estou aqui a fazer é o geosservei e lavando e lavando a um e mas eu não tenho isto como colónia porquê e a a a um eu não sei o que é que não aparece aqui o que é que não tem absolutamente nada e a alanda um é este aqui o dia me testar vamos criar colónia e a alanda um chama-se Gabriel esqueçam pronto já era colónia e é a chance é mínimo pronto aqui o que é que isto é bom é que temos tudo absolutamente tudo o que é que temos mal é a seguridade não anda a segurar nenhuma portanto os nossos a nossa equipa de jogos realmente encontrar só uma coisa aqui de jeito para dava tanto tanto jeito certo military fleet está aqui ao pé do homem do nosso navio tanque portanto vamos esperar sei lá três horas eu não sei quanto é que vai demorar e eu também não estou a precisar assim tanto de combustível o que já está sem por cento vamos para oito horas e já está tudo sem por cento menos este vamos para mais três ok já está portanto funcionou e foi fácil gostei 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 bastante e entretanto se formos aqui civil e deflito ainda tem 89 98% porque isto tem muito litro de combustível mesmo ótimo era mesmo assim que eu queria que isso funcionasse então então se acho vamos seguir o military fleet vai para o JP dois e vai para já vai fazer o mufo tu location e aqui vai ela e vamos aqui um dia de cada vez e já cá estamos agora vamos fazer o seguinte nós temos os seus para baixo e vamos aqui ao Falcão e vamos vamos fazer as active off onde é que tá chip comendo active office até para desligar portanto os sensores ativos aqui é para nós não sermos descobertos do outro lado tão depressa e agora vamos fazer aqui os quadrões de trânsito o que é Cristina aqui aparece e sabe aquele já lá tava não e aí os ainda não estão lá calma mas estão quase quase vamos fazer 30 segundos não tem que ser mais 20 minutos mais 20 minutos mais cinco já estamos e é o que é isto aqui é Z e é Z Aquari tem aqui coisas engraçadas e tem aqui planetas engraçados já é Z Aquari o B e C planeta terrestre o planeta terrestre com o negócio de baixinho diâmetro 5.000 e tem que umas coisas bastante interessantes e não é nós temos bastante longe e Deus vamos deixar passar mais cinco minutos só ver se não aparece ninguém não não tentamos nada vamos ligar os ativos a desculpa é Falcão chip combate active on vamos agora para 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 a nossa frota e vamos até aqui o futuro location e vamos andando devagarinho já temos os ativos portanto eles agora já se quer nos conseguem detectar e vamos ver se aparece aqui alguém e para dizer Olá oi temos sei a olha já temos um novo military jump drive foi um militar de um drive que eu fiz que eu fiz agora que dá para 13 mil toneladas Ok isto vai ser nossa próxima geração de naves militares que vão ser 13 mil toneladas em vez das 8 mil que nós temos agora portanto vai dar para por muito mais coisas e por isso é que também este episódio eu queria mesmo encontrar a aliança Ok o que é para ver se a gente se a gente tem que um combate para para ver como é que nós não estamos 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 preparados ou se nem por isso e eu aqui não preciso nada mas sei lá High Gravity Capability só para manter o pessoal aqui ocupado a misturar e se eles não estivessem detectados eu acho que eles gostariam a interceptar mais ou menos por aqui e tanto se grande não nos detectaram não tá aqui ninguém bom ou então eles são tão bons que a gente nem se quer ver também pode ser isso não é já passaram 47 anos desde nós começamos esta campanha brincar a brincar não é por causa dos nossos problemas com minerais aqui nós temos expandido muito mais depressa muito mais devagar e que já estamos praticamente em cima do planeta e não detectamos nada vamos só a outro planeta e não sei o que o queixa o que é em princípio não for a nada aqui vamos voltar para trás E aí e pronto já estamos novamente tem um alante e aqui ainda temos outro jump point como é que nós estamos em termos de combustível nós temos bem mas nada não há mal nenhum em vir aqui outra vez e fazer um refio não é E aí e já estão a 100 porcento vamos então este aqui vamos fazer estandar trânsito eu não quero fazer estandar trânsito eu quero fazer o squadron trânsito esse aqui é 1 e aí 2 e aí 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 nós estamos em lá caiu ui muito promissora em sua quantidade de planetas que aqui é é muito muito promissor e lá caiu isto com certeza que aqui é lento agora até tô com medo vamos fazer o seguinte vamos aqui o chip combate e vamos fazer reis shields é porque é para se eles não nos estiverem cá é para mesmo para nos ver não é bom então vamos fazer aqui um multilo queixa nesta malta toda e gostar aqui um giro o sistema é muito planeta para a probabilidade de viver aqui alguém é enorme é enorme nós formos aqui em termos de colonizáveis e tem lá caiu não é temos muito muito planeta e muita lua também é muita lua temos as cheats portanto este aqui tem água inclusivamente o outro com as cheats um dwarf planet é muito bom muito bom as planetas aqui é bom então vamos dormir e será que vamos ser interceptados e quando nós nos aproximamos só para termos a perspectiva não é isto é o que nós temos aqui aqui em lá 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 temos estas duas saídas solta aqui para que ainda não expandimos muito mas também podemos poderemos expandir a no futuro começamos a ficar um dois três três pontos da terra não é é bem mas até agora não vieram ter connosco e nós estamos aqui a fazer muito barulho digamos assim e não tentamos nada inclusivamente dos planetas nós temos detetores térmicos também de eletromagnéticos na nave e portanto mesmo que eles não tenham naves nós conseguiríamos detectar vida no planeta tanto lá em cima E aí e parece que para já não deixe-me só ver aqui a situação do combustível e eu vou aqui um pouquinho mais depressa o que é isto é research biológico tá vamos lá eu vou fazer aqui este terra forma em que está um jeito aço no futuro quando começamos a terra formar planetas E aí e parece-me que este aqui é estéril também se bem que em termos de minerais eu acho que nós vamos ter muita sorte aqui e pronto não encontramos nada e eu acho que é seguro regressarmos a terra tá que pena eu queria neste episódio encontrar alguma coisa E aí E aí E aí E aí E aí e depois vamos por aqui se 7 e depois vamos para o sol depois vamos para a terra refio risa play active off de activate Shields begin overall e tá feito e tá feito tá feito tá feito Ok entretanto a nossa outra frota civil e que esta aqui também pode vir para a terra se 7 e o sol E aí e terra refio ou é isso apply e begin overall se bem que eu acho que isto aqui não precisa de overall que é comercial eu esqueço-me sempre certo certo bem de volta à parte civil como é que nós estamos estamos aqui bem nós estamos aqui mal sempre mal do Neutrónio mas mas já temos olha aí já temos 100 104 minas automáticas e aqui temos um stockpile ainda minúsculo não é mas já é qualquer coisa e precisamos começar então eu termino-se aqui em Dione é mas a gente ainda não tem minas também aqui temos que fazer ainda e para é cargou a frente acabou e já já acabou então olha vocês vão aqui vão fazer lourdes installation automático de mãe e vão adiós aqui e vamos repetir isto quatro vezes e depois o que a gente poderia fazer já que é perto de casa não é era vir aqui a próxima Centauri e a próxima e depois não temos aqui nada tirando os Asteroides é mas é para vamos ver se aqui algum Jam Point o que é que é que é que a gente encontra por lá se quer ainda conseguimos fazer isto neste episódio o militar e o militar e feito se completou as ordens é mas eu acho que faltou overall e não é onde é que tá o overall deles uma internet só que ainda tá no 0.25 o 0.14 mais um mês e tita feito e já está tão próximo time tão prontíssimos para a próxima vamos então aqui muito location e depois vamos aqui próxima Centauri standard transit e aí são mais rápidos e a ordens production tá feito portanto que a gente pode fazer aqui mais nos mísseis e melhores Warheads são sempre positivos e é sempre bom e agora tem que tirar a ordem senão eles não saem daqui a rima ou temos que esperar por esta military flit que chegou lá o que já estão e agora os outros já podem saltar não se alteram o que é que eu estou a fazer mal o que é que eu estou a fazer mal o que é que eu estou a fazer mal o que é que eu mandei para o ponto errado esqueçam removou que era próxima Centauri e agora sim agora sim tomar do outro lado eu vou fazer o seguinte eu vou mandar a minha frota militar lá para o outro lado também e a próxima Centauri o que é para eu estarem lá proteger então perceber o que é que eu estou aqui ok portanto esta graça certos fritos vamos aqui as tendo em ordens servem e se tiver em menos fio vão fazer rifle automaticamente pronto e os militares estão aqui só que a minha frita militar vamos ativar e falcão chip combate vamos ativar e os certos censas e vamos também ativar os nossos escudos race Shields aqui embaixo e o Michael Jackson race Shields também e pronto e agora está a fazer chines dele vamos lá ver se eu descobri alguma coisa a gente tia logo lá a frota militar se eles ainda tiverem combustível tem 85 por cento é tão bons ok já descobrimos um JP dois vamos então já para lá e vamos já para lá com estes e vamos fazer um multo location e a nossa frota militar não é assim tão rápido não é tava aqui a comparar com estes que andam a 3.300 km por segundo estando a 2600 e qual é que é o mais fraco daqui em 2007 da mesma coisa né 2700 2700 é tudo mais ou menos a mesma coisa mas porque eles têm que levar muita muita tralha atrás digamos assim e já estão aí portanto eles agora vão fazer um quadro no tránsito e lá cinco segundos tal sete estamos em tal sete e portanto estamos aqui estamos relativamente perto do sol e agora estamos aqui sozinhos essa é a pergunta essa é a pergunta meus caros e eu não tenho muitos planetas mas até agora ainda não encontramos aliens desenvolvidos não é e a presença desta e agora encontramos outro jump point portanto hoje ainda vamos conhecer mais a mais outro setor o que é que vem cá alguém ter connosco e aí e agora parece que não estamos a ser interceptados e aí e o o o o não não temos aqui nada não e não tentamos absolutamente ninguém nem mesmo os planetas vamos fazer o seguinte vamos à terra a próxima centária estandar de trânsito sol o andar transit terra e o riso play fazendo já o avô não é também vai ser rápido oi e depois disso nós vamos aqui logo na próxima centária e vamos ver onde é que este aqui nos vai levar E aí e também militar e filho deve estar mesmo quase e pronta e já está portanto vamos outra vez com eles para aqui a próxima centauri e e o ponto 2 o livro do location e aí 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 o que eu tenho feito está aqui e vamos então já me põe dois vamos fazer um squadron trânsito o ok 5 segundos Zucca Olá e isto é o que 61 Hydra e não tem nada tem que o sol é só estranho não é isto não tem nada e isto não tem absolutamente nada e não tem nada vamos só até o sol ver se está aqui alguém e a não nem aparece aqui o sol mas nem aparece aqui o sol vamos só esperar aqui um bocadinho e se aparece alguém e não não parece que ninguém é ok temos com um com azar não é não encontramos aí lentes e se calhar é sorte se calhar é sorte o que é filho e risa play overall e agora é assim neste episódio exploramos bastante mesmo e esperamos isso tudo cá está isto até parece o que não tem aqui nada e agora lá caiu sim lá caiu poderemos muito bem ter aqui muita coisa muita muito potencial muito potencial mesmo é certo pronto a parte militar agora fica um bocado lado vamos focar outra vez na parte civil precisamos mesmo neutróleo e se calhar vai ter que ser aqui em lá o lance e depois é neste momento neutróleo é de longe o que nós precisamos mais é certo a shipyard vamos continuar adicionar aqui e se lhe foi o slipway este podemos adicionar aqui mais algumas toneladas e este também eu acho que mais 10 mil toneladas o pai gostava mesmo de encontrar mais além de se bem isto ainda não é nada né nós vamos fazer muito mais exploração espacial e agora tô naquela construjo já aqui o estabilizador de jump point para a gente passar entre o sol e lá lante facilmente e talvez não seja má ideia e talvez não seja nada má ideia e nós temos aqui muito mineral principalmente o neutrónio o que é bem mais fácil de sacar do que este neutrónio aqui E aí E aí e depois é que a terra tá muito a precisar do neutrónio e bem eu vou já fazer isso então e onde é que a nossa construction fleet está aqui portanto sai sete e vai fazer um estandar transit e depois aqui lá lante vai fazer muito location depois vai fazer este é o last jump point isto vai demorar mais ou menos 120 dias depois vais fazer estandar transit depois aqui em sai sete e e depois vai fazer outra vez você vai lá esse jump point o que até já boa sorte e depois é realmente nós precisamos muito mais meninas automáticas para depois por aqui espalhar por lá lando não é se calhar em vez de 200 hoje é manda fazer 400 e depois é precisamos muita coisa e depois que já pudemos umas dip space tracking stations lá também e em lá lantes e se calhar punhamos aqui em Gabriel não é e é o Gabriel nós fomos pessoas temos que pensar nisso e temos pensado é que vamos pôr as pessoas e para este é um bocado mal é o nome não mudar aqui também eu agora já não sei qual é que é Gabriel não é e é esta aqui é esta aqui por causa das coisas portanto é o a1 e com a micose 40 isso é que é terrível e o a2 nem sequer dá e o a5 é uma gas giant não temos assinado de jeito e temos que ir por uma lua a2 mundo 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 e aqui população máxima também são 295 é mas esta aqui tem bastante coisas até é mas valerá a pena colonizar isto e é assim só só pelos minérios não vale a pena e tem alguma coisita mas a gente tem muita coisa mas de baixa acessibilidade e iríamos precisar de uma estupidez de infraestrutura e assim o que nós podemos também fazer é ir aqui para lá 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 cabe não é porque aqui eu acho que há para temos grandes chances de encontrar aqui alguma coisa não é e por isso a nossa frota greve geológica onde está a nossa jeve 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 e a nossa servei a nossa servei frito isto conta como militar infelizmente conta e infelizmente conta por isso e estes meninos e ainda estão aqui no overall vamos para mais cinco cinco dias e já acabaram overall estes meninos vão 67 standard transit e depois lá o antes fazer muito location e aqui é voltando aqui portanto servei o site 7 e standard transit a laulandes standard transit pronto o chip art modifacto clou quinto efeito o que é difícil estamos vamos fazer este depósitos de Corúndio já não há em Cromlin servei feito vai passar agora ainda não servei feito passou agora a military fleet vai para portanto lá o Lando vai fazer standard e vai ficar aqui outro location e a servei fleet vai para lá caiu e vai fazer standar trânsito e todos bem agora para aqui a gravita isso não servei completado em próxima centauri infelizmente eu não posso ir lá buscar agora e portanto vocês para já ficam aí quietinhos um bocadinho que eu já já e vou eu já e passo o caio lá caiu a fruta militar tá ali como é que estamos em termos de combustível 92 estamos bem estamos muito bem aqui ó e a luz o que pronto esta malta tá agora aqui é lá que ele vai começar a trabalhar servei military fleet standing orders portanto se tiverem pouco combustível menos 40 e vão para ali servei nisso podem aí está e eu acho que nós vamos encontrar muita coisa aqui mas isto vai demorar um bocadinho portanto a nossa military fleet pode ir buscar os outros é a passagem sete estándar o estandar trânsito só o estandar trânsito earth e o risa play próximo a centauri estandar trânsito o YouTube tava em próxima centauri se não me engano e então então aqui Olá cá eu tô com uma pesada que nós vamos encontrar aqui muita coisa muita coisa mal a mãe tem nesse problema e foi no ativo search sensor e percebem que aí dá o 300 mãe tem nessa play portanto continuamos com 996 nós preparamos as naves para isso mesmo os depósitos de corundio já não há na terra e a terra já não deve ter nada pois tem muito pouca coisa é a mineral na lua Ok nada mal 119 capas a 0.9 de corundio e um milhão e 800 de galicite 0.3 começamos muito bem e aqui em lá caiu a espenda o ataque ainda nas luas deve ver aqui muitas luas pois é o que é que se passou aqui vamos fazer removal passa-se aqui alguma coisa e com o coelho a logística se detém o ripé não e tem aqui alguma coisa variada e eu não tenho aqui nada variado não sei o que é que se passou ali bem de qualquer maneira o que eu queria era mesmo passar estes tipos e para o sol a engineering spaces no jefe Newton eu não sei que não há problema o que é o depósito server fleet Minerals sório portanto encontramos uma história um giant há quatro milhões de 0.9 é excelente mesmo tá correr muito bem aqui em lá caiu depois mantendo esse problema para na Sonic é um sensor o e o Loki dominion e vamos até aqui grandes problemas temos que voltar com a nossa military fleet e começam bem da gente preparou os preços dos anos já variou muito o que é só o standard transito certo e fio e pequeno for o rolo e já saíram daqui e voltando lá cá já agora vamos ver o que é que a gente encontra para aqui o meu menino depósito na Monset Boronite 6500 não é grande coisa e vander aí também não é grande coisa e neste momento temos uma história um giant e esta luzinha bem boa e agora será que a nossa serve o reflito vai aguentar aqui muito tempo aguenta eles ainda estão 90% combustível e se eu preciso nós temos sempre os tanques podemos trazer para aqui e o ok continuamos sem encontrar nada e a parte que o bim eu gostei sempre fazendo aqui as coisas que a gente pode fazer portanto energy weapons o visível light laser terra tracking particle BIM strength 4 vamos fazer este o ok mais do urânio pouquinho neutrónio pouquinho corbomite pouquinho isto é um asteroide pronto por isso é que é o que é que a gente vai fazer aqui alto que é não pode isto pode ser um jeito no futuro por isso vamos já fazendo e a discover Astroide Durânio 14 capas nada mal também 0 a 1 a 1 da civilidade corbomite também não é nada de especial mas boa a civilidade é o que é o petrostar como é que estão os nossos petroleiros é verdade como é que a nossa situação de combustível tá tudo a encher aqui e ainda faltam-nos aqui alguns comandantes devem ter falecido alguma coisa assim em termos de temos aqui 87 capas quando estamos estamos bem para já estamos bem aqui e 3 inactive research vamos ver aqui hoje sistemas defensivos que é que se pode fazer aqui a Composite Armar melhor vamos fazê-la o ok mais isto é um astrói também do urânio possibilidade novamente mas pouca coisa e eu quero ver os planetas e as luas aí é que nós temos tempo da coisa e olha olha boa não quer isto é um asteroide mas 16 capas a um é bom Neutrónio também algum só rio aqui é nada de nada especial mas nada de mal vamos continuar aqui o research nos mísseis vamos fazer aqui mais missão a gelatina E aí o ok 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 portanto está um planeta do urânio 152 capas mas péssima acessibilidade a neutrónio a 15 milhões mas com uma acessibilidade destas é muito 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 azar tritânio também muito azar sório curúndio isto é tudo muito muito azar isto é um local a um E aí o local eu vou criar colónia só para a gente depois ver se consegue mandar para aqui aqui o geólogos e não não conseguimos já tá completo bom então se é porque é por nada o serve para nada e depois infelizmente não podemos fazer nada dali mas pronto aqui mais planetas olha construction fleet acabou e estamos ligados estamos ligados a lauland é muito bom Ok construction fleet estás bem combustível estás muito bem mas para aqui depois depois vence para o sol e depois vence para a terra e é o que é estroide do urânio bom é mas nada de especial o que temos mais temos também do urânio é um estroide pronto possibilidade mas pouca coisa e lá caldo ou aqui sim 15 milhões do urânio 0.6 isto é que eu quero ver e curúndio 7 milhões a 0.67 meses a 0.6 isto é o melhor que nós temos ou não de curúndio vamos lá ver o que é que nós temos aqui aqui com mais de 5 mil e é isto neste momento é o melhor que nós temos 0.6 7 milhões e portanto em termos de curúndio se bem que também temos em Vênus né mas é para estamos aqui muito bem e por onde estamos muito muito bem e sim só ver mais uma coisa e lá caiu o rei de colônia e tá completo já não vale a pena trazer para aqui jogos mas pronto estamos bem estamos bem naquela só que encontramos mais mas isto é o que é uma lua que é que isto é nada de jeito pouca coisita encontramos mais sório numa lua também encontrámos quase nada outra lua é para eu fazendo aqui alguns planetas calma eu pensava que a gente encontrar mais coisas mas e ainda ainda temos esperança principalmente os milhões de Neutrónio não é tá bastante jeito e neste momento só para temos mas temos a 0.1 o melhor é este aqui em laulandre bom então a corbomite ou corbomite ainda precisamos mais porque isto é isto é bom mas não é quase nada não chega sequer um milhão o fighter production rate e a servei sório Ok estamos estamos bem o que é o ano e isto é a nossa falta Jeff para aí Jeff Rocha este aqui tá toda partida já eu não tô gostar disto e nós ainda ficamos aqui e depois ainda temos muito combustível mas realmente temos pouco MSP temos que ver então na próxima geração de Geo Service temos que meter mais MSP porque olha aí está mal calculado tá muito mal calculado e quantos motores é que a gente pôs em cada uma só um ainda por cima só temos um motor não temos que ir embora malta desculpem mas e não vale a pena arriscar e eu tenho que ir buscar a nossa frota militar e pronto eu vou ficar por aqui neste episódio episódio de uma hora portanto espero que tenham gostado sempre não fica a saber o pouco não é sempre é qualquer coisa portanto se tiverem seguido deixem o vosso like quiser ver tudo desde o início tá aí a lista de reprodução organizadinha na descrição é só clicar lá e ver tudo por ordem subscreva o canal e até a próxima